A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não posso comer? Eu não quero parecer mão de vaca Mas é muita grana Olha o bife que tá aí Eu sei o preço do meu bife Você já parou mesmo, é isso? Uhum Brincou? Eu não vou voltar ao que eu era antes Não importa o que ele falar ou qualquer um falar O que você esperava? Não é justo Eu me recuperei bem E até posso molhar os pontos E a família toda achou que é uma boa ideia A gente fazer hidroginástica juntos É incrível poder estar na piscina com minha família inteira Porque todos estamos perdendo peso E é uma coisa legal pra nós fazermos juntos E todo mundo gosta de piscina Com tudo que tem acontecido entre o Mike e eu É bom estar ativa pra tirar meu foco dessas coisas A coisa mais especial de hoje É que a família toda vai se reunir pra fazer hidroginástica E isso significa que pela primeira vez a shiitaka vem Tenho tanto orgulho que mal posso esperar pra vê-la fora do quarto dela Meu sapato escorregou Ela não pode ficar aí, tem que passar pela porta Dor, dor Ajuda ela a entrar Muito bem Eu tô indo, um minuto Hoje é um dia muito importante pra mim E eu estou usando a cadeira de rodas pra ir da entrada até a piscina Porque eu preciso ter energia pra conseguir descer os degraus e entrar na piscina E também fazer o exercício e sair da piscina Tá bom gente, pode parar Então eu chego na beira da piscina e as pavorosas escadas estão lá Pra mim escadas são assustadoras Pra cima e pra baixo Pra subir, levar todo esse peso É muito difícil Ao descer, dá medo de escorregar e cair Vai dar certo Vai, consegue Você consegue fazer o que quiser Ao dar mais um passo, eu percebo que esse não é o jeito mais seguro de entrar E eu estou muito longe pra voltar E entrar vai ser bem mais fácil se eu me sentar Não vou me machucar se eu sentar Tem razão E escorregar degrau por degrau Então é o que eu decido fazer Eu sei que foi muito difícil pra ela Mas vê-la continuar e continuar, cara Foi incrível Tenho tanto orgulho dela Vai Mais um ponto Cheguei Muito bem Saber que a Shitaka e eu já conversamos sobre fazer a cirurgia Com a mobilidade dela melhor pra ela sair de casa Saber que isso tudo hoje é uma possibilidade Ela está se esforçando pra essa meta E é uma coisa incrível de se ver Eu estou muito orgulhosa de vê-la indo além dos limites É isso aí, tá legal, gente? No 3, digam X 1, 2, 3, X X X